Tá chegando a hora, a cidade despertou, o Eliton é o prefeito da nossa ilha do amor. Abra um sorriso no rosto, 11 é o voto vencedor, ele é a nova liderança em São Luís, homem forte de fé e coragem é o povo quem diz, sua história é prova marcante que é competente, o Eliton nosso prefeito ele é da gente. Eu tô com o Eliton, eu voto 11, eu tô com o Eliton, eu voto 11, eu tô com o Eliton, eu voto 11. O Eliton é de atitude pra resolver, o homem do povo pelo povo vai trabalhar, valorizar os sonhos e educar, essa corrente é forte e não pode parar. Eu tô com o Eliton, eu voto 11. Eu tô com o Eliton, eu voto 11. Ele é a nova liderança em São Luís, homem forte de fé e coragem é o povo quem diz, eu tô com o Eliton, eu voto 11. Eu tô com o Eliton, eu voto 11. O Eliton 11, atitude pra resolver.